Vai bater a nave, né, seu madroga? Não vou nada, mano. Enche mais aí o bagulho aí, mano. Enchando dom, né, mano? Não, é mais, mais... Aê, cara, aí sim. Aí, agora eu vou falar. Firmeza total, mais um ano se passando aí. Graças a Deus a gente tá com saúde, morô? Muita coletividade na quebrada. Dinheiro no bolso, sem miséria, é nóis. Vamos brindar o dia de hoje, que o amanhã só pertence a Deus. A vida é louca, nego. Tchau, tchau.